Olá, pessoal! Aqui é a Mel Ferraz e vocês estão no canal da TAG Experiências Literárias. Hoje vamos conversar sobre o livro do mês de janeiro enviado pela TAG Curadoria, com spoilers, cuidado, porque vamos conversar aqui livremente sobre todo o enredo, sobre tudo o que acontece aqui no livro. E eu estou muito empolgada para fazer isso com vocês, inclusive aqui nos comentários, porque, meu Deus, que livro é esse? Sério, eu comecei essa leitura e eu não estava conseguindo engatar aqui na história, ela não estava me agradando lá pela página 60, até mesmo 70, e eu estava, hum, não sei se eu estou gostando, para daí haver ali a reviravolta, a primeira delas, e me conquistar por completo. Na verdade, verdade verdadeira mesmo, o livro me conquistou por completo quando cheguei ao final dele, mas eu já estava completamente fisgada durante aí a leitura, a partir desse momento, que foi do primeiro plot twist. Eu acho que vocês que leram comigo vão concordar, provavelmente vocês também ficaram bastante surpresos com essa primeira reviravolta, mas vamos chegar lá. Primeiro, então, sobre o que trata o livro, não é mesmo? Para as pessoas destemidas que não se importam com spoilers, estão decidindo aí se leem ou não, se estão no começo do livro, nós temos aqui um livro escrito por Orhan Pamuk, um ganhador do Nobel de Literatura, que escreveu, então, esse A Mulher Ruiva Inédito aqui no Brasil, e indicado para a tag Curadoria pelo Milton Ratum, um dos escritores, assim, meus preferidos de todos os tempos, nacionais contemporâneos, assim, que eu super indico para vocês. Se você ainda não conhece, se você ainda não leu nada dele, eu sou muito fazoca. Ainda bem que agora temos aqui a tradução para lermos juntos, inclusive. O livro já começa com esse título bastante misterioso, e a Mulher Ruiva, mesmo, propriamente dita, ela só vai aparecer depois de um certo tempo aqui na história, o que aumentou o seu mistério para mim. Eu sempre fico muito intrigada quando uma personagem não possui nome no enredo, sobretudo quando temos aqui essa indicação no próprio título, certo? O protagonista, o Jen Chalik, me perdoem se eu não estiver pronunciando corretamente, aqui na revistinha eles tentam nos ensinar a pronúncia, ele tem apenas 16 anos quando, tentando ajuntar dinheiro para conseguir fazer um cursinho pré-vestibular e, portanto, passar em uma boa universidade e se tornar um grande, um célebre escritor, decide ser assistente de um cavador de poço, que naquela época estava muito em voga, era uma profissão muito em voga. É aí que ele conhece o mestre Mamut, justamente um grande mestre que acaba substituindo aqui o pai biológico dele nessa figura paterna. Isso porque o seu pai, ele desapareceu, ele sumiu, por conta também da ditadura aqui no seu país, mas por outros tantos motivos, inclusive motivos que ele sequer conhece. Ele, enquanto filho, enquanto jovem, acaba remoendo essa ausência desse pai e toma Mamut como, o que eu disse, uma figura paterna. Só que é uma figura paterna bastante dúbia, bastante conflituosa. Como muitas vezes o é, vamos cair aqui na real. Ele vai trabalhar numa cidade pouca coisa distante de Istambul, a capital ali, que naquela época era em si uma cidade, mas que depois de tantos anos, porque o livro acompanha a sua vida durante décadas, acaba se transformando num bairro apenas de Istambul, de tão moderna e grande que a cidade acabou se tornando. Mas na época em que ele trabalhava para esse mestre, eles estão ali nesse terreno bastante vasto, inóspito, tentando encontrar água. Justamente para que ali se instalasse uma fábrica e aí a modernidade pudesse se instaurar. É nessa cidade fictícia aqui no livro que ele acaba conhecendo justamente a mulher ruiva. Durante praticamente um mês, ele nutre uma obsessão por essa mulher, que é bem mais velha do que ele, e depois acaba conhecendo-a, inclusive não revelando o seu nome para o leitor, que vejam bem aqui. Ele vai se dirigir ao leitor e contar que se trata de um livro. Aqui nasce, suscita-se, um narrador totalmente consciente e falando abertamente para a gente que trata-se justamente de um livro. Então uma metalinguagem aqui bastante bonita e que só vai crescendo para o final haver outra reviravolta, a terceira que eu coloco aqui no livro, que nos dá outras dimensões para a história. Mas já vamos chegar lá. A primeira reviravolta está chegando aqui, no nosso tete-a-tete, porque depois de conhecer a mulher ruiva, de conhecer o teatro, porque trata-se aqui de uma atriz do teatro, e de se tornar amante dela por uma noite apenas, ela que é casada, ele acaba no trabalho derrubando o balde lá na cabeça, lá em cima do mestre Mamute, se desesperando com isso, não conseguindo ajuda para solucionar o problema e fugindo, sem sequer saber se o cara continuava vivo. Uma grande culpa se instala em sua vida, na sua consciência, pesando nela. E essa grande reviravolta aí que vai dar o tom para a sua vida, principalmente depois para as outras tantas reviravoltas que acabam chegando, depois de tantas décadas. Acontece que ele volta para casa da sua mãe, ele faz o cursinho pré-vestibular, ele passa na faculdade, e vai ser um geólogo barra engenheiro. Vejam que esse mês, enquanto assistente de cavador de poço, acabou definindo também a sua profissão. Ele conhece sua esposa, casa, mas não conseguem os dois ter filhos. Tornam-se empresários, constroem uma grande herança que acaba não encontrando um herdeiro. E é aí que mais coisas vêm para nos surpreender, para surpreender o leitor. Nosso protagonista vive a vida carregando essa culpa porque ele não sabe exatamente se o mestre acabou morrendo ou não. Tudo indica que ele teria morrido porque naquele momento ele sabe que um grande peso caindo a uma altura tão grande quanto aquela que eles já tinham cavado ali poderia muito bem ter matado ali a pessoa que estivesse embaixo. Mas ele não tinha certeza porque ele fugiu. E acontece que depois de quase 30 anos ele descobre que o cara sobreviveu. Não só isso, como ele também teve um filho ali de 26 anos dessa única noite que ele teve enquanto amante da mulher ruiva que não quer conhecê-lo, que parece estar ali apenas pelo dinheiro e ele vai reencontrar a mulher ruiva depois de quase 30 anos também. O final é o parricídio, mas tudo isso envolto em lendas, em mitos, em peças teatrais clássicas que vão discutir o parricídio e o felicídio. Esses são dois grandes temas desse livro que sim, possui a paternidade como uma chave de leitura central para a sua história. E eu achava até a terceira e última parte do livro que tratava-se apenas da paternidade. Eu, que sou uma leitora muito entusiasta de maternidade, do termo da maternidade na literatura, eu fiquei surpresa ao chegar na terceira parte que é narrada pela mulher ruiva e me surpreender com o fato de que não é apenas paternidade, é também de maternidade que o livro fala. Esse livro é tão grande porque ele vai fazer assim, um nó com tudo que ele vai nos entregando e tudo se amarra, tá tudo muito bem, muito bem atado mesmo e isso me fez ficar fascinada pela escrita e narrativa do Pamuk. Nada que nos é contado ao acaso, tudo tem um motivo de estar aqui compondo essa história e isso é incrível de encontrar num enredo muito bem construído, sabem? No final temos a grandiosa reviravolta outra de que tratava-se de um livro escrito pelo filho, provavelmente, talvez tenha sido essa a interpretação que eu tirei daqui, não sei se está muito bem correta, mas me contem aqui nos comentários se vocês interpretaram dessa forma, mas me parece pelo relato da mulher ruiva aqui que ela induziu o filho a escrever, a ser o escritor que o seu avô e seu pai não foram e assim contar toda a história que nós temos em mãos. Esse livro aqui, a primeira e segunda partes do livro foram escritas pelo filho e não pelo pai, nessa confusão que está também nas histórias que vão permear aqui a vida do protagonista que são justamente Edipo Rei e a peça persa de Rostam e Rorabi que eu não conhecia aliás, mas Edipo Rei eu estudei na faculdade inclusive gente citando outra aqui referência literária Crime e Castigo ele depois vai falar sobre Dostoyevsky tudo isso inserido na questão da culpa que ele vai carregar ao longo de sua vida. O fato é que o narrador que a gente descobre ser o filho e não o pai mas o filho se passando pelo pai na construção do seu próprio narrador ele não quis revelar o nome da mulher ruiva porque tinha ciúme e eu não entendi o porquê que isso poderia ser causa de ciúme dele mas se formos ver que se trata do filho e não necessariamente do pai falando sobre a mãe talvez seja interessante aqui essa informação de qualquer forma eu gostei muito de descobrir um pouco da literatura turca aqui com esse livro com esse ganhador do Nobel de Literatura e também porque eu pude entrar em contato mais com o ambiente de Istambul e também com esse choque entre o Oriente e o Ocidente que a todo momento é apresentado aqui no enredo e isso a gente pode até ver mesmo na profissão do cavador de poços que antes era algo bastante tradicional mas que aos poucos foi se transformando bastante conforme a modernidade se instalou ali no país o que muito me interessou aqui no livro também foi essa obsessão do protagonista pela figura paterna que lhe foi ausente durante boa parte de sua vida é uma identificação bastante particular minha e eu que também passei por isso de uma forma bastante única mas ainda assim só que é bastante presente na vida de muitas pessoas e um tema muito profícuo para discussões acerca desse laço mesmo que deveria ser de afeto mas que nem sempre é por isso que vemos na figura do mamute um conflito muito grande que vai proporcionar essa fuga desse garoto porque tinha medo ele estava todo momento assim oprimido pela raiva e pela angústia do mestre olha só o que temos aqui nessa narrativa na página 172 sobre isso parece que todos nós desejaríamos ter um pai forte e decidido nos dizendo o que fazer e o que não fazer será que esse desejo nasce da dificuldade de distinguir o que devemos do que não devemos fazer o que é certo do que é errado ou se deve ao fato de precisarmos o tempo todo nos convencer de que somos inocentes e não pecadores a necessidade de um pai existe sempre ou nós a sentimos apenas quando estamos confusos ou angustiados quando nosso mundo está vindo abaixo questões aqui muito importantes mas como eu disse o livro ele também é sobre maternidade porque o papel da mulher ruiva que enquanto amante e mãe e também mulher unicamente mulher é muito importante ela é dona de si ela decide ser ruiva e essa diferença é muito interessante aqui muito curiosa de ter sido suscitada quando ela se depara com outra ruiva só que ruiva natural ela fala você nasceu assim mas eu decidi olha o poder da decisão da escolha aqui ainda mais partindo de uma mulher visto que essa aparência aí lhe trazia olhares muito ruins e negativos da época socialmente falando mas além disso ela também teve um poder muito grande na vida do Jen porque ela foi a sua primeira mulher a primeira relação sexual da vida dele a primeira obsessão talvez e também na vida de seu filho eu não sei vocês mas eu senti que a todo momento ela estava manipulando ali a vida do seu filho e a todo momento no final conforme ela narrava relatava a sua perspectiva de tudo o que aconteceu eu sentia não sei um desconforto com tudo que ela fez ou proporcionou sabe eu não sei a forma como ela tratou com a viúva do Jen no final pra mim foi muito dolorosa vocês também sentiram isso como vocês interpretaram esse final esse relato dela e também a forma como ela levou todo o caso vocês acreditaram que nada foi pensado que o menino não iria matar o pai não estava ali de caso pensado pra isso ou ele iria jogá-lo no poço tendo ou não arma arma sendo dele ou não o livro escrito pelo personagem filho aqui de certa forma é uma tentativa de defesa dele perante o júri tanto popular nós leitores quanto propriamente dito o juiz a mãe fala aqui no final isso isso me fez até mesmo lembrar de Lolita que é um livro escrito com esse intuito também ou pelo menos o narrador personagem o escreve com esse intuito eu gosto muito dessas camadas que existem numa construção de um livro como esse que leva a instância do narrador a outro patamar há aqui um livro dentro do livro vejam bem a criação dessa ideia desse símbolo maior aí que está dentro da própria literatura e eu achei isso lindo maravilhoso gente como eu disse eu comecei a leitura não gostando tanto assim do livro mas ela foi crescendo a história foi crescendo e essa construção assim se elevou para mim um dos meus livros preferidos com certeza gostei muito de conhecer essa obra do Pamuk nunca tinha lido nada dele e agora com certeza quero ler outros livros desse escritor que já escreveu bastante coisa até hoje então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado com certeza poderíamos conversar sobre muitas outras coisas eu destaquei muitos trechos não sei se vocês conseguem ver daí mas cada um desses trechos eu poderia aqui falar sobre muitas coisas a respeito deles com vocês mas é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de dar o seu joinha aqui nesse vídeo e também de se inscrever no canal da tag para receber sempre em primeira mão conteúdo daqui um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo resenha tchau tchau tchau